É importantíssimo que você saiba que todo esse material que a gente produz, ele é livre e gratuito. Mesmo os cursos pagos, são para produzir material livre e gratuito. Isso é uma meta que eu já venho cumprindo com ela, com ou sem apoio, desde 2019. Então, tudo que a gente tem está à disposição de vocês. Agora tem até um repositório para isso. Eu esqueci de colocar aqui no slide, mas também já não cabia tanta coisa, mais nada nesse slide. Mas é muito fácil, porque tudo que eu publico, eu publico lá no codberg.org, blau, underline, Araújo. E cada repositório é um material diferente. Aqueles que têm as bolinhas coloridas, e vocês vão encontrar lá umas bolinhas coloridas, são cursos que viraram recursos livres. gratuitos para todos vocês. E o Técnica do Shell está lá entre eles. E é onde eu vou colocar, já venho colocando, já desde abril, material que é fruto de quê? Vai lá nesse repositório, publica nas issues uma dúvida, eu vou responder essa dúvida. E dependendo do interesse ou até da complexidade da resposta, eu posso criar um artigo, como eu já criei vários, lá no repositório tem, e até mesmo vídeos, a parte que a gente vai gravar aqui junto na terça, na Técnicas do Shell, na série Técnicas do Shell. Então, essa dinâmica vai além das quintas-feiras, que é o nosso encontro marcado às 20 horas, e se estende ao longo da semana, onde toda a interação que vocês vão ter com o material, vai acabar produzindo material para os próximos vídeos, para as próximas transmissões ao vivo. Especificamente, o problema de hoje está lá nas issues, no issue número 19, que é justamente uma criada para discutir o problema do terapeuta quântico. Então, facinho, é só ir lá nesse link, coldberg.org, blau-araújo, técnicas do Shell separado com tracinhos ali, fácil, fácil. Para discutir outros tópicos também, eu também acompanho direto aqui o nosso chat no Gitter, porque lá tem uma facilidade de trabalhar, de escrever em markdown, o código em markdown, inclusive ficar coloridinho, bonitinho, também é muito legal para publicar dúvidas de Shell, podem ir lá, fiquem à vontade. Eu ainda prefiro que seja feito no coldberg, mas o Gitter também é uma ótima opção para a gente conversar sobre os conteúdos de todos os nossos cursos, de todo aquele material que você vai encontrar lá no coldberg. O coldberg, para quem não sabe, é equivalente a um GitHub, a um GitLab, só que ele tem um compromisso com o software livre, que para mim é fundamental, tá certo? Sobre os convites para participar das nossas transmissões ao vivo de quintas do Técnicas do Shell, vai lá em blau-araújo.com.br lives, que tem todas as instruções. E, como eu já havia dito, esse vídeo vai ficar privado até a edição dos cortes. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou cortar nada importante, não. Não tem paywall aqui nesse canal, porque, primeiro, que eu não sou youtuber. O meu objetivo é, justamente, produzir material que vai ser útil para vocês, e de forma livre e gratuita. Então, não tem esse papo de paywall. Ou rola um apoio espontâneo, ou rola uma participação. Enfim, mas de um jeito ou de outro, e essa é a prova, a gente segue em frente, porque o objetivo aqui é o conteúdo, ok? Então, não se preocupe que os cortes serão exatamente aquilo que é de importância para o seu aprendizado. Nada vai ser ocultado de você, e que, se faltar alguma coisa, tem todos os outros recursos para a gente discutir, e ali não paga nada mesmo, tá? Não tem que... Enfim, é só entrar e discutir o assunto, tá? Agora, é claro que tudo isso eu preciso, de fato, apoiar. Queimou o monitor, como é que eu me viro? Eu estou dependendo agora de uma... Eu estou com uma ideia aqui de usar um notebook para participar dessa nossa brincadeira, e o meu notebook não dá conta, mas já apareceu um amigo aí que está até montando lá o notebook para tentar resolver esse problema, ou seja, eu dependo de vocês também. O que eu quero dizer é isso. Eu faço a minha parte aqui, eu tento, tendo saúde e disposição, energia, é o que não falta. Agora, o apoio de vocês é fundamental, né? Principalmente quando a gente oferece curso e não tem adesão nenhuma. E eu levo isso de boas, tá? Eu fico mais chateado quando eu faço algo gratuito e o pessoal não comparece, do que quando eu faço um curso e o pessoal não se inscreve. O pessoal que está aqui e acompanha é testemunha disso. Como eu fico chateado quando eu abro um jit-se e não aparece ninguém para falar sobre Shell, para aprender sobre Shell. Ah, e tem, é claro, uma forma de apoio muito legal, ainda temos 23 unidades aqui do nosso, deixa eu ver se eu consigo enquadrar, é para cá ou para lá? É para cá. No nosso pequeno manual do programador Guilherme Best, a versão impressa, tá? Olha aqui, né? Isso aqui não é CGI, esse aqui é o livrão mesmo, né? O pequeno livro. E você ainda pode adquirir essa versão impressa, ainda temos 23 unidades, pode ir lá em blauaraújo.com, que tem o link também, as formas de adquirir o pequeno manual. Assim que terminar o estoque, eu vou, evidentemente, tirar esse link, porque os 20 que sobrarem dessa tiragem, que foi uma tiragem de 100 exemplares, metade foi para pagar a impressão, eu fiquei com esses 20, 30 livros para tirar algum retorno para apoiar, como apoio do trabalho, e ainda tem 20 livros que vocês, comprando também, estão ajudando, me ajudando a ajudar outras pessoas, porque estão reservados 20 livros que não serão vendidos, mas serão oferecidos a instituições que trabalham com pessoas com alguma desvantagem social, mas que querem entrar no mundo do TI, querem aprender Shell, querem aprender a utilizar o seu GNU. Então, essas instituições é que vão fazer a distribuição. Eu tenho sempre muito medo de ser injusto na hora de fazer um sorteio, então eu prefiro trabalhar com instituições que queiram, que aceitem esses livros para passar para aqueles que elas beneficiam. Essa responsabilidade social, para mim, também faz parte da missão que eu comprei para mim mesmo, a missão que eu mesmo me dei.